fala fala galera do canal pobre gamer sejam bem-vindos ao pgd número quatro do dia quatro de abril de 2019 e hoje vamos aqui com mais um stories in game né minhas histórias aí com jogos antigos lembranças antigas minhas e hoje eu trouxe aqui um jogo que eu também tenho cópia física que é enemy zero para sega saturno essa aqui na versão japonesa é eu joguei na versão americana né e esse jogo que eu peguei há pouco tempo tem o cdzinho que o disco zero né e aqui o disco aí o disco 2 o disco 1 e o disco 3 né então é isso e aí qualquer minha história com esse jogo gente primeiro aqui falando sobre enemy zero vou deixar alguém play aí do lado para vocês ele fizeram um jogo bem a peculiar porque o seguinte os inimigos dele são invisíveis é isso mesmo invisíveis e você tem que ir pelos sons então tem um é um pp e tem um som grave que é quando o inimigo está na frente o som agudo inimigo está na frente o som grave ele está vindo de trás né e a partir do momento que o som vai ficando mais é repetitivo é que o inimigo está mais perto e você tem uma arma que você tem que carregar ele demora de 3 a 4 segundos para encher e você tem que soltar o botão ela dá um tipo um tiro e aí você acerta o inimigo eu particularmente eu tive um pouco de dificuldade com esse dessa essa forma de de matar os inimigos no início tá mas depois que pega o jeito até que você consegue levar a o jogo aqui ele é do que engenho da orp eu pesquisei na internet o nome da 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 protagonista aqui é laura lewis ou lara eu lia na época laura louis tá e falaram que ela é mesmo protagonista dos jogos de e de dois o de saiu para sega saturno antes do enemy zero e o de dois para drincaste após o enemy zero certo todos os três do Kenji ano só que eu li alguns lugares que na verdade é a do 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 de era laura harrys tá então parece que assim elas são loiras né como vocês veem aqui na capa né porém é parece que não é a mesma pessoa tá essa aqui a história é o seguinte ela pega uma nave parece que estão todos hibernando né até chegar onde eles estavam querendo ir só que no meio do caminho começa a entrar esses esses alienígenas invisíveis aí na nave e tal e aí se rola se desenrola a história né outro detalhe é que o jogo ele apresentado como um filme interativo e realmente ele ele tem uma história dele bem narrada bem contada toda com cgs mas o jogo o esquema de jogo ele é um pouco repetitivo na verdade você anda em labirintos matando esses inimigos e vai para alguma sala que você pegar um item para conseguir abrir para próximo e aí quando você chega nessas salas você tem a história que tá desenrolando né é o jogo particularmente eu gostava muito e a minha história pintoresca com esse jogo é que ele como vocês viram é o composto por quatro cds e eu alugava na locadora que eu costumava lugar vídeo é game lá em petrópolis o cd número dois estava arranhado quase no final certo e aí eu fiquei sem jogar e depois eu tive acesso a essa versão mesmo a japonesa numa outra locadora na pro games e aí fui jogando disco um disco dois e disco três arranhados então eu não consegui até hoje terminar enemy zero embora eu não tenha o jogo o meu segue saturno ainda não está rodando jogos japoneses eu tenho que comprar um action replay aí para fazer o chaveamento dele né para eu conseguir rodar jogos japoneses e também é jogos paralelos né então ainda tô aqui só com o jogo mas assim que eu conseguir eu vou trazer quem sabe também uma gameplay de enemy zero para o canal valeu galera galera se vocês estão gostando dos vídeos aí não deixem de comentar dá aquele like e compartilhar aí com seus amigos que ajuda demais o canal por hora muito obrigado pelo feedback deixe nos comentários se você também jogou enemy zero tá bom um grande abraço até a próxima fui